Música Olá, boa noite. Começa agora o repórter NBR com as notícias do governo federal. A população de Alagoas recebeu hoje mais um trecho da rodovia BR-316 entre o município de Canapi e o distrito de Carié. A pavimentação da rodovia faz parte do programa Agora é Avançar. Lançado pelo governo federal no ano passado, o programa retomou cerca de 7 mil obras que estavam paralisadas em todo o país. De acordo com o ministro da Secretaria-Geral da Presidência da República, Moreira Franco, metade das obras retomadas está na região Nordeste. O fato do Ministério do Presidente Temer ter seis ministros do Nordeste. Então eu creio que essa presença política e administrativa tem contribuído muito para que nós possamos avançar no Nordeste. E aqui em Alagoas o programa Avançar vai investir esse ano 1 bilhão e 400 milhões de reais em obras de todas as qualidades que serão concluídas, entregues à população nas diversas áreas, como esta estrada 316 que realiza o sonho de 50 anos do povo alagoano. O Conselho Monetário Nacional alterou o método de cálculo da taxa básica financeira que compõe a taxa referencial, a chamada TR, que serve de referência para a remuneração da caderneta de poupança. Agora o cálculo vai ser feito com base nas taxas de títulos do Tesouro Nacional, mas sem alterar a remuneração da poupança. É para preservar, olhando do ponto de vista de futuro, a representatividade da base de dados que são usadas para o cálculo da TR, ela tomou o cuidado de fazer a mínima modificação metodológica possível. Isso resultou numa fórmula a partir das LTNs, ou seja, a partir de operações definitivas no mercado secundário, entre os agentes do mercado financeiro, lá que estão registrados no Selic, numa fórmula que chega a um resultado que é idêntico ao resultado tido com a metodologia anterior e garante que a fórmula de cálculo da TR, que é um indexador importante da nossa economia, continue robusta em termos estatísticos daqui para frente. O sexto presídio federal do país será construído na cidade de Charqueadas, no Rio Grande do Sul. A solenidade de doação do terreno onde será construído o novo presídio foi realizada hoje com a presença do ministro da Justiça, Torquato Jardim, e do governador do Rio Grande do Sul, Ivo Sartori, em Porto Alegre. Com investimento de R$ 40 milhões, o presídio terá capacidade para 208 detentos que cumprem pena em regime fechado, em celas individuais, e vai contar também com módulos de saúde, educação, acompanhamento jurídico, banho de sol e visitas. Representantes da ADASA, Agência Reguladora de Águas, Energia e Saneamento Básico, aqui do Distrito Federal, se reuniram hoje com gestores e jornalistas da empresa Brasil de Comunicação, em discussão, a cobertura do Fórum Mundial da Água, que acontece em março, aqui em Brasília. Vem aí, o oitavo Fórum Mundial da Água. O Brasil irá sediar o oitavo Fórum Mundial da Água, que será realizado em Brasília entre os dias 18 e 23 de março. Esta é a primeira vez do evento no Emissério Sul. São esperados 40 mil participantes de 170 países. Representantes da ADASA, Agência Reguladora de Águas, Energia e Saneamento Básico do Distrito Federal, se reuniram hoje com gestores e jornalistas da empresa Brasil de Comunicação para discutir a cobertura do Fórum. A gente está falando da maior rede de pessoas envolvidas com o tema água no mundo, reunidas aqui em Brasília, e por isso Brasília está sendo denominada como capital das águas, porque a gente vai ter uma oportunidade de compartilhar conhecimento, compartilhar experiências, compartilhar, enfim, entre as pessoas, porque essa questão do compartilhamento, que é o tema principal do Fórum, ela é fundamental. Compartilhar é uma palavra muito rica em significados. Ela tem um significado concreto em que a gente vê a água sendo compartilhada, por exemplo, por duas cidades, por duas unidades da federação ou por dois países. A programação do evento está sendo construída com governos, entidades de pesquisa e sociedade civil do Brasil e do mundo. A participação popular e a cultura pela paz no compartilhamento de água estão na pauta do evento. A água está presente em todas as atividades humanas, inclusive as atividades econômicas. Então, o Fórum vai tratar um pouco de cada coisa. Ele vai ter uma cobertura muito ampla de diversos aspectos da água, inclusive nas questões econômicas também. O que nós esperamos? Do ponto de vista da sociedade, uma maior conscientização a respeito dos problemas da água e da importância de mudar a nossa cultura brasileira, nossa cultura de uso liberado da água. Não é assim, tem que ser um uso racional. Do ponto de vista das empresas, é muito importante também que elas consigam produzir mais com menos água. O evento terá uma parte restrita a participantes inscritos, onde são esperadas 7 mil pessoas. E pela primeira vez, o Fórum Mundial da Água vai contar com uma área aberta, onde a sociedade será convidada a discutir o tema. A organização estima um público de 37 mil pessoas. Para mais informações, acesse o site do evento que você vê aí na sua tela. E nós ficamos por aqui. Você pode rever as reportagens no YouTube. Continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho